Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu estou aqui dentro de uma Kicks 2022, onde vou te mostrar o que você pode fazer com o Nissan Connect, a sua central multimídia de 8 polegadas, pronto para ser utilizada e bem aproveitada por você. Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui da Luiz Intermediações, com alegria e o prazer de te servir com excelência. Você deve estar ansioso aí para saber tudo sobre o seu Nissan Connect de 8 polegadas, é isso aí, ainda mais esse aqui que vem com o som da Bose, então ele tem uma opção ali do Personal Plus que eu vou te mostrar como que funciona também. Tá ansioso, né? Fica tranquilo que você vai aprender comigo. E como nós sempre gostamos de fazer, nós iniciamos fazendo o mais difícil primeiro. Então a gente já vai na parte de configuração, que a gente vai matar praticamente o multimídia inteiro e vamos pegar as partes mais difíceis e interessantes para que você fique aqui engajado conosco e também entre para a nossa comunidade do bem, chamado Sou Coração Laranja. Vai lá no Instagram agora, bota a hashtag Sou Coração Laranja e põe um coração laranja no final que você vai ver como tem diversas publicações conosco. E você também pode adquirir o seu veículo zero quilômetro com a gente ou semi-novo, porque nós somos uma concessionária multimarca, então tem muito semi-novo com baixa quilometragem aqui na loja. Sem falar que nós estamos distantes do mar e aqui não tem marizia. Ou seja, isso aqui é um carro de qualidade. Fala comigo, combinado? Tô tchau. Vamos fazer a sequência agora do vídeo iniciando. Primeiro eu vou te mostrar os botões na frente aqui de toda a central e depois vou te mostrar que ela, tanto no touchscreen quanto nos botões, ela chega nos mesmos lugares. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de cara, quero que você entenda que essa parte aqui todinha, aqui são botões para você chegar de modo rápido, tá? Porém, ela é todinha touchscreen. Então as mesmas opções, igual aqui, clicou em configuração, né? Aí vamos dizer que você vai para o menu, vai por aqui. Só que você pode clicar em configuração por aqui. Pegou? É assim que funciona o modelo que eles fizeram para você achar mais interessante, você chegar mais rápido, tá? Então, ó, esse aqui é o menu e o home. Você pode ver que o home é a primeira tela, onde tem essas três opções aqui de base para você acessar. E você consegue customizar o seu home todinho que a gente vai fazer no final. Aqui é o botão exatamente para você ir diretamente para o seu telefone. Nesse aqui você vai diretamente para o áudio, né? Para o som, onde você altera a fonte. O menu AMFM. Aqui você muda cada um deles. Nesse botão você desliga a sua central multimídia, né? Se você apertar e segurar aqui, ela simplesmente vai desligar. E é onde também tem o volume do seu som aqui, ok? Além disso, tem um controle de som no volante que você também consegue fazer alguns itens. Nesse aqui vai mostrar a nossa câmera de 360 graus, que eu vou passar por ela também. Nesse é onde você diz se é de dia ou se é de noite para aumentar ou diminuir a intensidade do brilho. E nesse aqui é exatamente onde você vem para as opções onde nós iremos fazer agora. Porque nesse é apenas o back, né? É o botão de voltar. E esse aqui é onde você vai, olha lá, navegar entre as funções. E você encontrando aquela que você quer, você vem aqui e dá o ok. Pegaram? Simples, fácil, rápido e prático. E agora vamos iniciar o nosso vídeo. Olha que interessante. Primeiro, de cara, eu quero mostrar para vocês a parte de câmera. Olha que legal. Quando você clica nele, você tem a opção de configurações de tela. Então o que é isso? Brilho. Está vendo aqui a imagem? Olha que interessante. Quanto mais brilho você coloca, está vendo que está ficando mais claro? E quanto menos você põe, ele vai escurecendo. Então vamos deixar aqui na metade essa parte de brilho. Contraste também. Olha como é que ele muda a imagem. Olha só. Quando coloca muito contraste, ele fica muito claro. Você não consegue ver os detalhes do piso. Olha só. E aqui você vai diminuindo. Você tem um pouco mais de clareza daquilo que você está assistindo. Outro item também é a tonalidade. Olha só. Como é que ele está ficando mais rosa. Está vendo? E assim ele vai ficando mais amarelo. Então vamos deixar no meio aqui para ficar bem claro. Outro ponto é a cor. Olha só. Chegou muito para cá, muito para lá. Quero que você fale para mim. Você acredita de verdade que isso aqui vai fazer alguma diferença para a sua utilização do carro? E aqui tem o nível de preto. Olha só. Muito escurão ou muito claro. O que você acha dessas opções aqui? Você acha útil? Você acha que realmente faz alguma diferença para você na hora da utilização desses itens aqui? Ou você preferiria que fosse uma câmera fixa e ponto e acabou? Então depois que a gente terminou de fazer a configuração aqui, vamos olhar comigo? Vou colocar a ré aqui nesse minuto para você ver como que ficou a configuração que nós fizemos. Olha aí. Essa aí é a opção. E o que é o MOD? Exatamente para a observação de movimentos e objetos diretamente aqui na câmera. Está vendo a câmera 360 graus? É isso aí. Cada uma delas aqui para você identificar como você utiliza. Configuração de tela já foi. Que é a parte aqui exatamente da câmera. Agora vamos para customizar as fontes. E aqui é simplesmente um objetivo de você arrastar o ícone para ficar mais fácil no local que você ache mais interessante. Conforme você pode ver que eles estão nesse formato, você pode segurar e arrastar ele para lá. E olha só. O áudio Bluetooth de repente ficar no lugar do FM, talvez você vá utilizar mais rápido. Simplesmente isso que é a função dessa aqui de alterar os comandos. Outro ponto interessante, customizar a página principal. Deixa eu voltar lá para te mostrar. Customizar o menu principal. O que acontece? Aqui, está vendo que tem os três menus? Então o que você pode fazer? Você pode pegar o áudio e você colocar no menu principal. Olha lá. Substituir por um widget grande. Ou então você pode pegar aqui. Em vez disso, pegar um widget menorzinho e colocar aqui. Agora já ficou de um tamanho diferente. Você vai migrando o que você quer para a sua tela principal. Vamos dizer que você queira colocar aqui o telefone. Beleza. E a gente vai colocar o relógio já está. E a gente vem colocar a câmera. Ok? Encaixou ali. Cliquei aqui no menu. Olha como é que ele ficou. Do jeito que você tinha colocado lá. Viu só? Então, bem prático. Você pode fazer isso com cada uma das outras opções. Olha só. Quando você vem aqui, você vem clicando para o lado. Você pode alterar cada uma das funções. Pegou? Simples, prático e rápido. Lembrando que se você tiver dúvida, põe nos comentários para mim que eu vou fazer questão de te responder. E quem responde os comentários aqui no nosso canal sou eu mesmo, tá? Olha só. Cliquei aqui no relógio. Olha que interessante. Relógio exibido na tela. O que você acha desse relógio aqui? Não quer? Então vem aqui. Desmarcou. Desapareceu o relógio. Vamos deixar ele ligado. Formato do relógio. Você gosta de 24 ou 12 horas, né? E o formato da data também. Aqui é mês, dia e ano. Então vamos colocar dia, mês e ano. E seleciona as outras opções. Formato da data. É exatamente o que a gente passou. E ajustar o relógio manualmente é você vir aqui e ajustá-lo, né? Com os botões aqui. Vamos ver se está no horário certo. Vamos lá aqui para mostrar para vocês. 11h47. Opa! Aumentou mais um. Dia 14 de 6 de 2021. Está marcado aqui certinho. Outro ponto interessante são os volumes, né? Conforme você pode ver ali, volumes e sinais sonoros. Sonoros. O que é isso? É exatamente toda a parte de áudio do seu carro. Aí você fala assim, Luiz, por que o volume de áudio está baixo? Porque se eu mexer aqui, vai começar a tocar o som. É o mesmo que você regula pela bolinha ali, tá? Agora, olha que interessante. Volume do toque é quando você recebe uma ligação do seu telefone e ela pode estar muito alta. Então é aqui que você consegue regulá-la para um volume não tão elevado assim para você não tomar um susto, tá? Outro ponto. Chamada feita. Quando você liga para alguém, qual o volume da chamada? Você consegue pré-determinar quando estiver acontecendo a chamada. Beleza? E sinais e avisos sonoros no botão. Não sei se você está ouvindo, ó. Ó. Está ouvindo esse barulho? Se você quiser desligar, clicou aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Viu só? Eu gosto de deixar o beep ligado, que parece que dá uma confirmação que o sistema recebeu. O touch, né? Que você apertou ali. Outro ponto aqui que vai ser bem interessante para eu te mostrar também é sobre o som. E agora você vai ver o personal Buzzi Plus, né? Buzzi Plus, que é exatamente esse som de oito falantes do som premium que vem a partir da versão exclusiva, que é o que a gente está aqui. E ele começa a ter um som imersivo, 360 graus. Eu vou te mostrar aqui e a impressão que eu tive também sobre esse sistema. Ó. Primeiro lá em cima você tem um grave agudo, onde você consegue ajustar, né? Deixei nesse formato aqui, que foi o formato que eu gostei. Embaixo tem um agudo e tem um ajuste do volume e velocidade. Pneus no chão e também com o vento nos retrovisores, em todas as partes do carro, o que acontece? O volume externo pode ficar mais alto que o volume interno. Quando você está a 20 por hora, é muito menos barulhento do que quando você está a 100, 120 por hora. Concorda comigo? Então o que que acontece? O som ele pode ajustar sozinho a partir da velocidade. E aí você pode definir o volume do ajuste. Se seria, né? Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. É aí você que define um ajuste que você está fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Agora a gente vai falar sobre o Personal Space. Está vendo esse emblema da Buzzi aqui? É o mesmo que tem dois alto-falantes no encorso de cabeça do motorista apenas. E aí o que que você pode fazer? Um som mais imersivo, né? Conforme você vai colocando para frente aqui, o som ele realmente sai na frente do carro, tá? E quando você quer um som mais imersivo, de 360 graus, ele faz o que? Ele espalha por todo o veículo. Conforme você pode ver aqui, tem um narizinho ali do rapaz ali, né? Imaginando que a cabeça seria como se fosse um fone. Então você gostaria que o som viesse da frente ou de trás. E realmente é essa a impressão que você tem. Que o som ele vem do meio do carro, como se saísse da frente ali, onde você desembaça o seu vidro. E quando você abre, ele sai de forma de 360 graus mais imersiva. Chique! Pegou? É simplesmente isso. Esse item do Personal Space aqui realmente é um afunilamento de som para frente. Eu acho que é muito mais simples você usar o som para o carro todo, principalmente os graves. Porque parece que ele tem uma amplitude dos tweeters, né? Quando você coloca ele para frente aqui, igual essa posição que eu coloquei aqui, né? Mais afunilado. E quando você abre, você percebe que até os graves na porta suportam bem mais. E o som da Bose ficou bom porque realmente ficou bem mais claro, bem mais forte com alto-falante de muita qualidade. Ok? Outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui é sobre a parte de conexão. Assim que eu peguei o carro, imaginei que eu conseguiria conectá-lo na internet. Mas na verdade não. Você vai conseguir conectar essa central multimídia pelo Bluetooth, tá? Ele não tem nenhuma conexão de rede Wi-Fi. E tem a opção do USB e dos apps, né? Que é exatamente quando você tiver com Android Auto e Apple CarPlay. Que eu vou deixar a descrição nesse vídeo aqui para você ver como que ele se comporta depois que você conecta pelo cabo. Combinado? Então, além disso, quero passar aqui pela parte de telefone. Você vai ter um vídeo nessa playlist como conectar. E eu quero te mostrar também onde você faz a configuração para que você altere o nome do seu carro, né? Para você acessar. Olha que legal. Aqui é a tela, né? Onde você tem essa frente aqui mesmo. Os mesmos itens que ela tem da tela de ré, né? Ele tem aqui a questão do contraste. Olha só. Como é que ele vai mudando a cor, né? Vai ficando mais laranja, né? Olha só. Achar na cor da luz intermediações. Laranja e preto. E aqui tem um nível de preto também, onde você pode reduzir ou você pode aumentar a intensidade dele. Isso aqui vamos deixar na metade mesmo, tá? Outro ponto aqui. O idioma do carro é onde você vai alterar. Você tem 12 opções. E na hora que você quiser o inglês, você clica no ON que ele vai alterar tudo, ó. Espere um momento. Você vê que lá em cima já apareceu o Language. E se você quiser voltar para o português, você clica aqui. Português BR, ele volta novamente para a opção que ele tinha de idioma anterior. Beleza? Então aqui tem a opção do teclado, que é tipo ABCD, uma sequência. Ou então QWERTY, igual o do teclado do seu celular e também do seu computador, né? A forma que você pode ver. E aqui é para você restaurar todas as configurações de fábrica para você zerar tudo o que você fez no seu carro. E agora eu vou te mostrar como que você vai configurar a conexão à sua central multimídia, principalmente por Bluetooth, tá? Você vai clicar em conexões. Está vendo essa engrenagenzinha aqui, ó? Clicou nela. Tem ali, ó, Bluetooth ligado ou desligado. Multiemparelhamento. O que é isso? É quando você vai estar conectado em mais de um celular, tá? Ao mesmo tempo. Telefone favorito. Quando você tiver, você vai clicar aqui e vai selecionar em qual dele que é o principal do seu. Áudio favorito. Se você prefere que toque FM, AM ou então o Bluetooth, né? No nome do dispositivo, você consegue trocá-lo, tá? Você pode colocar aqui, ó, Luiz Oliveira. Olha só. Deu ok. Cadê aqui? Ó, Luiz Oliveira. Deu ok. E está ali, ó. A central vai estar com o seu nome ou o nome que você quiser. Não, PIN1234 eu não quero não. Eu quero PIN tudo zero. 1, 2, 3, 4. Foi. Está lá. Você conseguiu fazer a alteração. Pegaram? Então, assim, bem simples, bem prático e bem rápido para você alterar e mexer. Aí, eu quero colocar o My Car novamente. Venho aqui e apago. My Car. Pronto. Ok. Finalizou a configuração que você pode fazer ali na sua central. Beleza? Então, na prática, todos os itens são esses. Mas, clicando aqui em informações para vocês terem ideia, são informações sobre a versão do software, né? E também sobre a licença do seu aparelho, são itens que mais a concessionária vai utilizar para poder fazer qualquer item relacionado à manutenção da sua central multimídia e do seu veículo. Pegaram? Então, é com muita alegria que a gente está aqui. Lembrando que você pode também clicar na câmera quando você menos imaginar, quando você achar mais interessante para você ver o que você quiser. Inclusive, quando você estiver em movimento. É meio esquisito, mas você consegue fazer isso também para na hora de você estacionar, para você ter mais segurança, para evitar qualquer tipo de colisão. Então, para você entender mais um ponto aqui, muito simples, você vai clicar aqui na opção de áudio. Eu falei com vocês que você teria essa opção ali direto, né? Clicou em áudio, olha que legal. É aqui que você vai selecionar a fonte, ou seja, de onde vai tocar a música no seu celular. Cliquei em fonte e olha que legal. AM, FM, USB1, USB2 e áudio Bluetooth. É aqui que você vai selecionar e você pode customizar a opção e a forma que aparece lá, né? Conforme eu mostrei para vocês agora há pouco. Além disso, aqui você tem o menu FM, que é exatamente onde você pode definir se ele vai buscar sozinho, né? As centrais aí e também o rádio texto, se tem alguma informação sobre aquela FM que você está conectado. E clicando aqui, você tem também a atualização das informações de cada uma das rádios. E na hora que você quiser, você pode vir simplesmente cancelar. Luiz, como é que eu faço para poder gravar uma rádio que eu estou ouvindo? A gente está aqui 105.9, apertou o botão, segurou. Olha lá, ele veio para cá. Então é assim que ele faz para ficar mais fácil de você ir migrando dentro das rádios e ficar do jeito que você achar mais interessante. Combinado? E aí, está aprovada essa central multimídia? Ou você achou os botões meio infantis? O que você achou de verdade sobre esse carro? Quero que você ponha aqui nos comentários, que eu tenho certeza que a Nissan vai começar a nos monitorar e aprender e aprimorar cada um dos seus serviços. Então, ative a sua notificação, também inscreva-se em nosso canal, porque ter o coração laranja é um privilégio. E quanto mais você assistir aqui, mais você vai aprender sobre veículos. Então, aproveite agora para indicar para os seus amigos e familiares. E eu te aguardo no próximo vídeo. Combinado? Valeu!